Para quem é mãe de futebol, o Messi quando não está dentro de campo é ruim. Mas se trata de Brasil-Argentina. Então você tem que respeitar muito essas duas seleções, porque tem jogadores de sobra, tem jogadores de qualidade. Hoje a Argentina está com o Dybala, que é um jogador que eu gosto muito. E a gente sabe, não só ele, como tem outros também de qualidade, e sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Então por isso a gente tem que estar ligado, sabemos que é um clássico e a gente quer ganhar.